Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Anderson, nesse vídeo eu vou te ensinar a estar atualizando aí sua versão do OpenGL para a última versão. Também vou te auxiliar a estar resolvendo alguns problemas que provavelmente vai estar acontecendo para você aí no Minecraft. Ou algum outro programinha, mas na grande maioria do pessoal que procura esse tipo de vídeo é porque o Minecraft não está abrindo. De começo eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos. Vou ressaltar também para vocês que se for por conta da última versão do Minecraft, você precisa de uma plaquinha de vídeo, galera. Se você não tiver placa de vídeo, esse é o motivo. Mesmo que você queira fazer o procedimento, não adianta eu comentar besteira lá embaixo nos comentários. Se quiser tentar também, não tem problema, bora tentar aí fazer funcionar o teu Minecraft. E para atualizar também aí, eu sei que o pessoal às vezes só quer atualizar também, atualizar a sua versão do OpenGL. Eu trouxe para vocês aqui duas pastinhas. Nessas pastinhas aqui em formato WinRar, eu tenho aqui um arquivo OpenGL 32 bits e outro 64. Eu reditei o nome deles. Por quê? Para ficar mais fácil para vocês conseguirem colocar aí no PC de vocês. Para a gente ver se o nosso PC tem a arquitetura de 64 e 32, a gente vai vir aqui no botãozinho do Windows. Vamos clicar no botão iniciar. E vamos aqui nas configurações. E vamos aqui em sistema. Vamos vir aqui em sobre. Já a gente vir em sobre, a gente vai olhar aqui no caso do tipo de sistema. Vamos verificar aqui, no meu caso, é um sistema operacional de 64 bits, processador baseado em 64. O seu pode estar sistema operacional 64 bits, processador baseado em 86X, ou ambos os dois aqui estão em 86X. O que significa isso? O seu é 32 bits. Se você tiver um sistema baseado em 64 bits, você vai utilizar as duas pastas. Se você tiver um PC de 32 bits, você vai utilizar apenas esta aqui. Deixei aqui separadinho o nomezinho certinho. Vou fazer o upload desses arquivos. Ambas as duas pastas aqui contém uma DLR e OpenGL. Eu baixei lá no site de DLRs. Bem certinho ali, tá funcionando, beleza? E vamos tentar resolver. Também eu quero ressaltar pra vocês que vocês vão ter que desligar e ligar o PC após ter feito esse processo. Vamos clicar aqui no gerenciador de arquivos. Vamos abrir ele. Vamos vir aqui no disco local C. Vou deixar o caminho aqui pra vocês. Se fiz aqui certinho pra vocês. Provavelmente vai ser esse caminho pra vocês, tá? Se o seu for 32 bits, você vai colar aqui, ó. Copiar. Deixar aí na descrição do vídeo. Aqui em acesso rápido, vai dar um Ctrl A, Ctrl V, dá um Enter. Ele vai te mandar pra uma pastinha. Neste aqui, ó. Eu deixei destacado pra vocês. Vocês vão colar o arquivinho ali de 32 bits. Então vamos pegar ele aqui. Também vai precisar ter o WinRar. Não vou te ensinar a estar instalando. Vamos fechar aqui. Vou diminuir um pouquinho a tela. Vamos pegar aqui, ó. OpenGL, 32 bits. Vamos colar. Não cola dentro da pasta. Que está aqui, ó. Essas aqui. Você cola fora. Cola no caminho. Clica em continuar. Aguarda aqui ser colado. Aqui já tem, ó. Agora o vídeo já tem. É uma outra versão, beleza? Podemos fechar aqui. Agora vamos estar pegando um outro caminho. Que é esse aqui. Copiar ele. Vamos fechar. E vamos aqui no gerenciador de arquivos. Vamos colar. Se eu for 64 bits, obviamente é isso, tá? Vamos dar um CTRL V. A gente tem que fazer nos dois procedimentos, tá? 64 bits. 32 é só a primeira aí que a gente fez. Logo, tem mais um macete que eu vou ensinar pra vocês agora, tá? Vamos colar aqui também. Continuar. Terminou aqui de passar pra lá. Vamos fechar aqui. Se o seu programa, no caso a grande maioria vai ser Minecraft, não estiver funcionando mesmo assim após ter reiniciado o PC, você vai vir aqui sobre ele com o botão direito do malware. Clica em abrir o local do arquivo, vai chegar nessa pasta aqui, você vai abrir essas pastinhas aqui, vai puxar ambos os dois pra dentro aqui da ponta WCraft. Colou aqui, pode fechar, vem aqui de 64, copia, cola aqui também. Logo, você vai vir aqui na Roaming, vai vir na .telout, se for telout que o seu, vai abrir, pode fechar aqui, cola aqui também. Se for um outro programa, você vai colar só uma pasta do programa. Então cola esses dois arquivinhos aqui, reinicia o PC e assim você já vai ter resolvido o seu problema, beleza? Se o problema for de OpenGL, o problema tá resolvido. Se não for esse o problema, pode ser requisitos mínimos. Como alguns programas dependem de uma plaquinha de vídeo, você vai precisar pra tá conseguindo aí rodar pelo menos o Minecraft da última versão. O vídeo foi isso, galera. Eram gravar um filme. Eram gravar um filme. Fui, pessoal. Fui, pessoal.